Olá, eu sou o Andy e hoje nós vamos ver status do WhatsApp, meus caros confrades. Minha roupa é preta, não está pegando legal aqui, isso está sendo gravado no mesmo jeito que o vídeo anterior, se você não viu ele, veja, o Facebook vai acabar e agora o WhatsApp vai acabar também, porque o status do WhatsApp é uma coisa perigosíssima. O melhor exemplo de todos é esse status aqui, Jesus clona peixe, eu clono cartão, tenha um homem um cartão, ele se alimentará por um dia, ensine-o a clonar cartões e você o alimentará por toda a vida. Que ódio, o policial errou o meu pronome no enquadro. Os problemas de hoje em dia. Mano, tirei 10 na prova. Nem fudendo, vale 50. É, tirou 10 em 50. Maravilhoso. Pra que terminar, mano? Não tá feliz, trai. É pra... Essa frase não tá um pouco contrária, não. Pra que trair se não tá feliz, termina? Eu acho, né? Eu e meu amigo estamos vendendo plutonita, pena 50 centavos cada. Interessados falem no PV. Gente, o negócio faliu. Fomos roubados. Hashtag justiça. Por quê? Por quê? Meu Deus do céu. Como é que vocês estavam vendendo plutonita? O que é isso, mano? Queria não me apaixonar. Queria não me apaixonar. Tá com o fim de semana pro amor. Pra amigo, pra tudo. Tudo mesmo ser igual a uma pedra. Não ter sentimentos. Não ser algo muito útil. Será que você chuta todo dia e não tá nem aí, porque é apenas uma pedra. Ok. Ela não queria se apaixonar. Tá com o FDS? Seria estacar o amor, pros amigos, para tudo. Tudo mesmo. Seria igual a uma pedra. Não ter sentimentos. Não ser muito útil. Só ser aquilo que você chuta todo dia. E não tá nem aí, porque é apenas uma pedra. Você vai ser inútil. Não vai ter sentimentos. Se você quer ser uma pedra, deita. Fica lá pra sempre. Pronto. Seria uma pedra com carne. Parabéns. Colocar a pia, né? Esqueci de comprar a pia. Ele comprou tudo para a pia. E menos a pia. Sabe o que falta pra você, rapaz? Terapia. Eu acho que eu tenho depressão pós-parto. Porque eu sou triste desde que eu nasci. Não é assim que funciona, mas adorei. Ai, meu Deus. Sai, eu vou... Eu vou ler, mas juro pra vocês que vai me doer. De todos os 206 ossos do corpo humano sem H, a mulher consegue quebrar logo o mais difícil de cicatrizar. O coração. Bom, se seu coração é feito de osso, amigo, eu sou um garoto que assiste documentários e casos criminais sobre serial killers para relaxar. E você está mesmo brincando com os meus sentimentos? Nossa, cara, você vê documentário, bicho. Nossa. Agora sim. E ele depois de ter chamado o menino na rua. É bem isso, viu? Acabei de ver um jogo de rock no grelo. O rock, mano. Ok, ok. Ai, meu Deus do céu. Não, peraí, 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 peraí. Este meme está sendo interrompido por um meme mais importante. O capitão Sul-América, né, vai atrás do Lucas. Olá, Lucas. Eu estou sabendo que você não está respeitando seu pai e sua mãe, hein, Lucas. Ó, para ser super-herói tem que respeitar o pai e a mãe, se alimentar, comer de tudo e estudar, hein. Aí vira um super-herói. É isso aí, Lucas. Por que o capitão Sul-América tem uma moto? Meu Deus do céu. O povo tentando ser educativo é muito frustrante, é muito sincero. Gente, fui mexer com uma caneta e ela estourou. Socorro, estou parecendo um polvo. Uau, isso realmente está em cima. Eu fui até infectado um pouquinho. Ela está casando com outro, só para em atingir. Supera, filho. Já acabamos faz três anos. Ela está casando com outra pessoa. Que síndrome de protagonismo é essa no ser humano? Que ele acha que os negócios são tão especial. Tudo gira ao meu redor. Então, as coisas são feitas para me atingir. Se você falou que a coisa está ruim, é porque tem a ver comigo. Não, não. Tá? Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Mano, eu acabei de receber um e-mail com uma intimação judicial para mim. Eu fiquei tipo... Hã? Aparentemente, eu estou sendo processada e eu preciso comparecer até quarta, às 16 horas, no fórum com o advogado. Porque me denunciaram por um... Eu ativo a carta reversa suprema. Esta carta consegue reverter todas as coisas ruins que estão no post ou nos comentários. Mesmo que elas sejam irreversíveis, essa carta não pode ser revertida, destruída ou anulada. Essa carta me salvou. Vou admitir. Você não está progredindo no silêncio se... Você posta todo dia que está progredindo no silêncio. É. Tá bom. Yeah. Aham. Se amar demais for crime, me prendam por este tal delito. É, não. Agora acabou mesmo. Vai ver outra coisa, vai. Tipo... Minha, por favor. Outra coisa que eu... Eu... Eu produzi. Mas... Vai lá ver outra coisa, vai. Tem, tem... Tem uma playlist e um vídeo ali em cima. Agora. Tchau. 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 Tchau.